Olá, meu nome é Jorge, caso você acompanhe esse canal, ele existe relativamente há alguns anos, acho que eu criei ele quando iniciei meu doutorado, eu me lembro muito bem, mas eu sempre dediquei esse canal a assuntos um pouco mais técnicos, que seriam artigos que eu publiquei ou ideias, eu pretendo manter esse foco um pouco mais técnico, contudo esse ano eu gostaria de dedicar, eu tenho observado um crescimento muito forte do uso do YouTube para a questão de aprendizado, e é incrível a velocidade com que a qualidade desses canais cresceram, por exemplo, eu acompanho vários canais, entre eles Google Talk, TED, e a qualidade cresceu muito rápido, muito parecido com a Wikipedia, quando eu comecei a usar a Wikipedia, os artigos eram Queens, eu comecei também a editar a Wikipedia, e é incrível a qualidade dos artigos da Wikipedia hoje em dia, e é incrível a qualidade, inclusive tem artigos na Wikipedia que são citados em livros científicos, então a qualidade aumentou muito rápido, acho que o YouTube também está caminhando nessa direção, e o próprio pessoal do YouTube tem inovado, criado, facilitado a forma para você postar vídeo, para você fazer live, é claro que tem um problema dos comerciais, mas isso é uma escolha de cada pessoa, quando você tem seu canal, você escolhe se você tem propaganda ou não, até agora eu escolhi um modelo sem propaganda, talvez no futuro já pensei em experimentar com propaganda, mas em outro canal, porque realmente para mim é muito chato você ficar toda hora pulando propaganda, mas esse é um dos problemas do YouTube por ser livre, de graça, ou seja, você não paga nem para postar e tudo, nem para ouvir, mas tem aquela questão dos comerciais. Então esse ano eu gostaria de fazer alguns experimentos, eu estou terminando o meu pós-doutorado, ou seja, eu espero ter mais tempo livre agora, e com isso eu queria dedicar mais tempo ao E-Learn, que eu já faço isso desde o início do doutorado, também a qualidade, eu observei também assim, a qualidade das pessoas, aparentemente, que estão usando o YouTube, aumentou antigamente, assim, eu lembro que a minha, acho que no começo do doutorado, eu tive algumas experiências horríveis quando eu comecei a usar o YouTube, você comentava e as pessoas respondiam de forma agressiva, era uma coisa muito rasteira, mas isso aumentou bastante, eu tenho observado a qualidade dos comentários, aumentou, as respostas aumentaram, os vídeos, então seja, agora, claro que você acha muita bobagem no YouTube ainda, mas se você procurar os canais certos, as pessoas certas, por exemplo, eu comecei a entrar no mundo dos investimentos, é uma coisa que eu estou apaixonado, assim, eu acho que eu estou adorando, especialmente porque eu tenho formação na área de engenharia e produção, então eu acabo aqui, eu começo a lembrar de coisas que eu aprendi na sala de aula, mas eu estou aprendido muito no YouTube, e sou informação de qualidade, pública, de graça, também assim, o meu pós-doutorado atual, eu devo, eu acredito que 90, 80% talvez eu devo ao YouTube, por ironia, porque assim, eu comecei do zero, não sabia nada, basicamente nada do que eu estar fazendo, a única experiência que eu tinha era de programação e aí daí eu comecei a assistir vídeos no YouTube e a velocidade que eu consegui fazer, assim, eu, assim, claro que cada um tem sua opinião, eu, talvez os meus supervisores não tenham essa mesma opinião, talvez porque eles não consigam admitir, mas eu sei, baseado na minha experiência, que eu aprendi muito rápido, assim, mas, assim, eu fiquei surpreso com a velocidade, porque eu consegui criar um trabalho que eu nunca tinha feito antes, mas por quê? Vídeos no YouTube, a velocidade que as pessoas e os vídeos no YouTube são legais que as próprias pessoas fazem comentários e as pessoas dão like, os vídeos que tem mais like, eles são mais fáceis de você achar, eles são visualizados e eu observei uma correlação muito forte entre quantidade de visualização, likes e qualidade do vídeo, então, os melhores vídeos, então, estão sendo, são os mais populares e esse modelo, talvez, popularidade pela internet, para chamar de crown, ou seja, revisão por multidão, que não é um termo que eu criei agora, não sei se existe, e eu passei um modelo muito interessante para a próxima geração, inclusive os próprios artigos científicos, tem revistas que estão fazendo isso, por exemplo, atualmente estou com um artigo em revisão, em colaboração com meus supervisores, que eu achei interessante, eles têm um fórum e eu fiquei lendo como funciona e eu já tinha ouvido falar sobre isso antes, que tem revistas que estão querendo usar esse modelo de você colocar o artigo lá para, em vez de você passar por todo aquele processo chato de revisão, aquele processo tradicional, você faz todo, você faz um processo um pouco mais light, mas o artigo fica disponível para comentários. Um exemplo seria o ResearchGate, você coloca o artigo no ResearchGate, mesmo que já tenha sido publicado ou não, o artigo fica lá, se alguém quiser assistir a PK, a pessoa faz, o artigo está livre. Eu acho que esses modelos do YouTube para a e-learning, o ResearchGate, o próprio LinkedIn, eles estão modelos que, na minha opinião, vão ficar e vão, eu tenho uma previsão assim, na verdade, quando eu comecei a usar a e-learning, isso foi recente, no começo do meu doutorado, eu lembro que poucas pessoas usavam e agora com a pandemia eu fiquei surpreso da quantidade de professores, pessoas famosas que estão usando o YouTube, aumentou muito a quantidade de pessoas, e a qualidade também aumentou, então assim, naquele momento, quando eu comecei, era poucos, assim, parece ser muito tempo atrás, não, aqui dois anos atrás eram poucas pessoas que usavam, pessoas sérias, e eu cheguei até a aplicar um pôster na Universidade de Nottingham, Nottingham é a cidade do Robin Hood, eu participei de um evento lá, fiz um pôster sobre o assunto, eu lembro que as pessoas vieram para o pôster, foi muito legal, sabe, porque as pessoas gostaram do pôster, eu fiquei muito feliz que eu fiz uma coisa que eu achei que não tinha nada a ver, o pôster foi aceitado, a galera gostou do pôster, e eu, assim, eu devo confessar que nos últimos anos eu meio que deu um pé atrás com o e-learning, devido às demandas, é difícil você fazer uma coisa inovadora se você não tem espaço, durante o meu doutorado eu tive muita liberdade, sabe, os meus supervisores, eu devo muito isso a eles, devo também a CAPES, que me deu a bolsa, me deu a bolsa livre, eu não tinha amarras com o supervisor, eu estou passando isso agora no meu primeiro pós-doc, no segundo também, é horrível você ficar amarrada com o supervisor, porque a mente de cada pessoa é diferente, entendeu, então não adianta você querer, por exemplo, você querer fazer um projeto mais liberal, se o seu supervisor, que tem controle sobre a sua bolsa como exemplo, não quer, entendeu, você nunca vai sair do lugar, o cara vai ficar brigando, gastando energia, então a liberdade que eu tive no meu doutorado foi muito importante, que eu pude experimentar com e-learning, eu pude experimentar com novas ideias, eu participei de grupos, por exemplo, como Socratic, que inclusive foi vendido caríssimo, na época quando eu comecei a participar do Socratic, do Socrates, né, o Socratic, é Socrates, né, que é traduzido para o português, e quando eu comecei a participar, inclusive eu ajudei o pessoal a fazer artigo na Wikipedia, os caras estavam começando, eu participei de discussões, agora os caras, os caras depois venderam o Socratic, o Socratic para Google, venderam caro, agora pertence a Google, então você vê assim, como é que é interessante, né, você poder assim, poder participar de coisas revolucionárias quando você tem liberdade, coisas que infelizmente no Brasil a maior parte das bolsas, a primeira bolsa foi brasileira, mas foi um projeto que não existe mais, que eu tinha sem fronteiras, mas eu acho que deveria ter mais projetos que dão esse tipo de liberdade para o jovem pesquisador, que não adianta, eu sempre brinco comigo mesmo, que não adianta você ter quatro processadores potentes, mas você tem que passar por um processador lento e antigo, que é o que acontece, atualmente se você tem um projeto revolucionário, se você tem um supervisor retrógrado, um supervisor que não pensa à frente, você não vai sair do lugar, entendeu? Eu tenho visto projetos de startup, eu tenho acompanhado, o meu postdoc atual tem a ver com isso, e não adianta de nada, você tem um projeto de startup, mas você está amarrado a pessoas que não querem pensar, eu não quero testar, não quero experimentar, eu participei de uma palestra recentemente na Vio Cruz, muito interessante, uma jovem pesquisadora da Vio Cruz, ela fez um postdoc na Austrália, eu gostei muito da palestra dela, mas porque ela é jovem, ela tem a cabeça aberta, você pega uma pessoa mais antiga, a pessoa não quer ouvir, existem teorias de startup e você vê que as pessoas não querem seguir. Então sim, eu tive muita liberdade no meu doutorado, eu espero, infelizmente eu vou ter que, eu termino agora, eu vou ter que comprar essa liberdade no meu próprio bolso, eu decidi gastar um tempo, muito provavelmente trabalhando com projetos de natureza pessoal, para que eu possa talvez testar mais algumas coisas, arriscar mais, e uma das coisas que eu gostaria de dedicar nesse canal, eu gostaria de trazer uns conteúdos para esse canal agora, um pouco menos técnicos, mais de opinativo, do ponto de vista de jovem pesquisador, eu tenho visto muito isso em alguns canais, tenho gostado, aprendi muito, queria passar isso para frente, ensinar outras pessoas, ou seja, como se diz, é repassar a minha experiência para outras pessoas. Então sim, eu sei que não é também a melhor experiência do mundo, mas alguma coisa, porque eu já aprendi bastante com as pessoas no doutorado, e aprendo muito com outras experiências, eu acho que a melhor coisa do mundo é você ver que, quando você está com dificuldade, você vê um vídeo legal, você diz, ah, eu não estou sozinho, e tem muita coisa, e uma das coisas que acontecem no Brasil, eu vi um artigo da Fone de São Paulo, muito interessante, eu fiz no meu podcast, eu fiz um vídeo sobre isso, e tem a ver com isso, os abusos que estudantes de posibilização sofrem no Brasil, parece ser, ah, falar, mas esses caras estão chorando com a barriga cheia, talvez, mas que tem abuso na posibilização, tem, e uma das coisas que eu vi no vídeo de uma vez foi sobre isso, e talvez quando a gente se une mais, eu tenho um pouco a união, um pouco maior entre os estudantes, e compartilha mais a experiência, talvez isso ajude, tanto, mesmo que não ajude diretamente, pelo menos ajuda a vocês a ver que você não está sozinho, então eu não vou me alongar muito mais nesse vídeo, porque não é esse o objetivo, o único objetivo desse vídeo, eu acabei falando mais do que eu esperava, mas o objetivo desse vídeo, somente dizer que eu estou com, espero, não é uma promessa, porque a gente não vai saber o dia de amanhã, especialmente quando você está arriscando o próprio bolso, mas eu quero dedicar um pouco mais tempo a esse canal, trazer conteúdo de natureza mais genérica, tenho até agora trazido conteúdo de natureza técnica, e espero que você quiser contribuir, comentar, se inscrever e deixar assim, não é uma coisa que eu tenho muita ambição por enquanto, eu vou experimentar, não brincando, não tenho dado muita atenção a esse canal, é tanto que o número de inscritos é menor do que o outro canal que eu tenho, mas eu gosto de aproveitar, é a oportunidade que eu já tenho esse canal há bastante tempo, já tenho algum material e já tenho um público pequeno, mas talvez cresça, e estou aberto para sugestões, eu quero experimentar com coisas que eu tenho visto em outros canais científicos e eu tenho notado que tem me ajudado e tem dado certo, ou seja, mais que uma espécie de projeção psicológica, ou seja, o que eu vi que funcionou para mim, que me ajudou, eu quero talvez tentar repassar isso para frente, é uma coisa meio minha mesmo, meio psicológica de querer sempre repassar para frente aquilo que funcionou para mim, mas nem sempre funcionou, por exemplo, para mim funciona muito a liberdade, ou seja, de você não deixar trabalhar, mas eu queria basear na minha experiência que na época de graduação, em torno de 90% dos alunos não gostam disso, eu lembro que os professores com quem eu não dava certo, os professores com quem eu tive notas boas, eram professores que eram opostas, as outras pessoas não precisavam trabalhar com elas, porque eram pessoas que, não porque eram ruins, eram professores que valorizavam a liberdade, eu tive vários professores que eu mudei super bem, que eram assim, o cara, ele deixava você fazer o que você queria e ia te ajudando a melhorar, eu acho que ia ser o professor correto, não é o cara que te diz o que fazer, é o cara que te dá a direção, te ajuda, te dá o suporte, meu supervisor de doutorado era assim, ele não ficava no meu pé, ele simplesmente me dava o suporte que eu precisava e é raríssimo esse tipo de pessoa e às vezes que eu achei, eu procurei valorizar e consegui, acho que, bons resultados e talvez eu gostaria de experimentar no caso do YouTube essa coisa de você poder aprender com o outro e isso, mas é mais falta de data, ou seja, novamente não vou me alongar nesse vídeo, talvez eu volte em outros vídeos, mas um pouco, não estou mais opinativo de assuntos específicos, então, espero ver nesse canal, um grande abraço, até mais, Jorge.